Oi pessoal, aqui é a Rafa. Eu cheguei em Boston faz uns 20 dias, tá sendo super corrido, tudo muito novo, tô estranhando bastante. Mas enfim, eu queria fazer um vídeo pra mostrar o campus. Então eu vou gravar eu mostrando os caminhos, peraí, eita. Eu vou mostrar os caminhos, os prédios por fora e tentar ir mostrando pelo mapa onde eu tô. Então pode colocar esse vídeo na velocidade duas vezes porque eu vou estar andando e eu não ando tão rápido. É, então é isso. Bom, então a gente tá saindo desse cantinho aqui. Toda essa parte que tá mais marcada nesse mapa é a área de moradia, né? Então é Harvard University que fica junto do campus de HBS, então tem basicamente dois complexos. Esse daqui que parece um U é o One Western Avenue e esses daqui que são vários prédios é o Soldier's Field Park. Então, se a gente olhar nesse mapa é a parte que tá clarinha, tá? Então não é considerado parte do campus, mas meio que tá tudo junto. Então agora a gente vai andar pra cá e aqui a gente vai ver o Claremont Hall. Então esse aqui é o Claremont Hall à minha esquerda da parte de moradia. Se a gente olhar mais pra esquerda, ali tem uma avenida que se chama Western Avenue. Então o Claremont Hall é basicamente o nosso auditório, tá? Então se a gente olhar no mapinha, eu tô indo pra esquerda, assim, do campus, parte sul. É enorme, é muito lindo. Aqui à nossa direita a gente tem uma coisa que se chama, deixa eu mostrar o mapa. Então Claremont Hall e em cima tem esse Schwartz Pavilion, que é um lugar pra você, tipo, comer uma pizza se você quiser, encontrar uma pessoa pra um café. É uma área completamente aberta, na verdade. Até ali entre aquelas cadeirinhas sai foguinho, assim, pra quando tá frio, sabe? Então é um lugar pras pessoas, sei lá, hangout. Então esse é o Schwartz Pavilion, alguns eventos acontecem aqui. E aqui à nossa esquerda é o outro lado do Claremont Hall. Então dá pra ver que é uma construção muito... Bom, todas são muito bonitas, né? E aqui à nossa direita tem esse gramadão, vamos dizer assim, com essas cadeiras. Então também o pessoal se reúne aqui, entre aulas, no intervalo pra tomar um solzinho. Lá no fundo, se vocês olharem, é o Aldrich Hall, esse aqui do meio. Aldrich Hall é onde eu tenho as minhas aulas. Então é onde o pessoal do primeiro ano tem aulas. Cada classe tem a sua própria sala e os professores entram e saem. Então vamos ver. E o que que tá lá no fundo? Vocês veem que tem uma construção lá no fundo? Ali é o Dean's House. O Dean's House é onde mora o Dean, né? Eu tô pensando aqui que se... Eu acho que eu vou em frente, mas pra cá, pra direita, tem o Chow, que é também uma construção super bonita. Não sei exatamente o que acontece lá, mas eu vou comer um café lá um dia. Vamos ver. Então aqui a gente tem esse gramado. Então à nossa direita é o Aldrich Hall, onde tem as aulas. À esquerda aqui acabou o Claremont. Então acabou o prédio. Agora começa um prédio que é bem importante, que se chama Spangler. Então, tem muitas plantas também, né? Talvez não tá dando pra ver bem o prédio. Então o Spangler é onde tem as coisas de refeição, né? Então o Spangler Food Court. Tem vários restaurantes, assim, tem o de pizza mexicano, sei lá, acho que tem sushi. Tem tipo um buffet de saladas, tem café. Enfim, então esse aqui é o Spangler. É aqui que você também tem student services, acho que tem correio. Tem várias coisas. Ele tem andar pra baixo, pra cima. E esses prédios, a partir do Claremont, que é aquele ali, todos são conectados no subsolo por túneis pra quando tá muito frio. Aquela parte de moradia não tem túnel. O que vai ter túnel de moradia são os dorms que tão pra trás do Aldrich Hall. Então a gente tá, de novo, Aldrich Hall à direita, onde a gente tem as aulas. À esquerda, Spangler. E também toda essa área é muito bonita. Tem muita poltrona, muita mesa. Então o pessoal meio que se junta pra estudar. Então a gente andou esse pedacinho aqui. E esse prédio aqui, Kumno, é esse que tá aqui, ó. Até onde eu sei é onde tem... Parece que é um prédio dedicado aos ex-alunos, aos zolonai, alguma coisa assim. Eu acho que pra mim, assim, primeiro ano não tem nada nesse prédio. É basicamente tudo no Aldrich. Então vocês podem ver que é um prédio super comprido, porque todas as salas de aulas estão aí. Então se são, acho que, 10 turmas, tem pelo menos 10 salas de aula. Então, deixa eu encostar aqui, ó. Tem vários lugares pra sentar. Então a gente andou daqui, eu vim nessa rua. Agora eu tô aqui, né, no Kumno. Então, eu vou seguir aqui pra mostrar a capela, o Rock Center e o Breaker Library. Depois a gente pode ir na academia, que é o Shed. Então, aqui pra nossa esquerda é quase como se fosse uma entrada, assim, da faculdade pra carros passarem aqui nessa rotatória, tá? Nessa lixeira eu sempre acho um esquelinho, mas hoje ele não tá aí, não. Ali no fundo, aquele telhado vermelho, ó, é o que a gente vê aqui como Batten, Harvard Innovation Lab. Então, na nossa primeira semana teve várias atividades lá, porque tem salas grandes, com mesas redondas e tal, mas acho que fora essas atividades pontuais não acontece muita coisa. Aqui à nossa direita, então, a gente vai tá vendo o Baker Library. O Baker Library é onde todo mundo tira foto, tá vendo que tem um pessoal lá tirando foto? Então, quem estuda aqui ou quem quer estudar aqui é tipo um ponto turístico, tirar foto na plaquinha com a Baker Library no fundo. Então, se a gente voltar, ó, a gente tá, opa, minha sombra, a gente tá bem aqui. Então, aquele prédio ali é o Rock Center, que é tipo um centro pra empreendedorismo, tá? Então, vamos lá, eu vou continuar andando, depois eu vou lá pro fundo, mas vamos pra capela, que acho que é da turma de 1959. Então, muitos nomes dos prédios aqui, é o nome de quem construiu, de quem investiu, de quem fez a doação, tem muito isso. Essa capela, ela também tem tipo um, não sei qual que é o nome, mas tipo um laguinho com umas carpas. Então, aqui o Rock Center, na nossa direita, e ali é a capela, esse prédio redondinho, tá? Deixa eu ver aqui no meu mapinha. Aqui à nossa esquerda é uma área que tem tipo uns campos de futebol, mas aí eu já não sei se é parte do campus ou se é mais da universidade, porque lá no fundo, vocês estão vendo um prédio que parece um coliseu, lá do outro lado da rua é todo um complexo atlético de Harvard, até pra quem é atleta mesmo, não é pra gente que nem eu não. Então, aí já do outro lado da rua não é só a ITBS, é meio que a universidade. Então, aqui é a capela, e ali no fundo tem o laguinho. Deixa eu ver se dá pra ver por fora. Eu não vou ficar entrando nos prédios, senão vai demorar muito, mas depois, se vocês falam os prédios que vocês querem conhecer, eu posso filmar por dentro. Mas, ó, vai dar pra ver o laguinho. E se vocês entrarem no site da faculdade, tem foto de tudo, viu? Ah, não vai ficar bom, né? Mas, enfim, tem umas carpinhas aqui. Então, voltando aqui, ó, a gente tá aqui na capela, e o Rock Center agora a gente tá do outro lado dele. Aqui tem até uma plaquinha. Então, se eu seguir aqui, eu vou voltar pra Baker Library, que é o ponto meio famoso. À nossa esquerda tem o Shadows. Shadows é a academia, e tem muita quadra de tênis aqui. Sempre tem muita gente jogando tênis. Eu não sei nem segurar uma raquete, mas muita gente aqui joga tênis. Gente, é tão bonito, né? As plantas. Engraçado que a gente não vê nem esquilo, mas ali deve ser cabana de esquilo ou de coelho. Porque tem muito esquilo e muito coelho. Não sei se é a hora que tá muito sol. Hoje o dia tá bonito. Ontem o dia tava fechado. O tempo aqui muda, assim, do nada. É muito louco. Então, vamos lá. Então, eu tô seguindo essa rua aqui, ó. Ai, não consigo mostrar com meu dedo. Mas a gente tá seguindo. Ali na frente é o Patterson Park, que é um lugar que os professores gostam de marcar encontros, assim, com os alunos pra conversar. Então, aqui é o Baker Library, que a gente já viu pelo outro lado. A minha esquerda é o Morgan. O Morgan Hall é tipo um prédio onde os professores ficam. Então, o Shed, a academia, tá logo ali. Então, esse é o prédio da academia. E aqui, o Morgan Hall, onde tem as salas dos professores. Aqui na nossa direita ainda é o Baker Library. E esse é o tal do Patterson Park. Até o nome é triste a história. É uma moça que, acho que foi assassinada. Aluna daqui, alguma coisa assim. Então, é um parque homenagem a ela. Então, aqui, a pessoa senta pra estudar, pra conversar, tomar café. Tem umas esculturas que eu preciso escutar o que são, mas esse é o Morgan Hall. Tá cansando meu braço, gente. Esse vídeo vai ficar tudo tremido, né? Desculpa. Deixa eu ver aqui no mapa onde que a gente tá, porque eu também não tô aprendendo. Então, a gente tá no Patterson Park. O Morgan tá à nossa esquerda. Esse cotton, eu não descobri o que é. E agora, todos esses usinhos aqui, ó. Esse usinho, esse usinho, esses dois, são basicamente residence halls. E essas casinhas menores, eu acho que aí já é parte de onde o pessoal trabalha. Então, essa casinha menor deve ser um escritório, por exemplo, sei lá, career services. Não sei se é isso, tá? Mas depois ali, aqueles maiores, aí já são os residence halls. Então, eu vou voltar aqui à minha direita pra Baker Library. Esse lado também é muito bonito, porque ali tem um rio e do outro lado é Cambridge, né? Então, se você olhar aqui, eu tô aqui. Então, aqui é o rio, né? E pra lá é o resto de Harvard University. Aqui a gente tá em Boston e o resto de Harvard University tá basicamente em Cambridge. Então, esse, apesar desse no seu lado da plaquinha da foto, eu acho que essa seria a frente do prédio. É tão bonito, olha. O sol vai bater, mas olha que bonito. Então, aqui é o Baker Library, eu acho que ela tá aberta. Então, se você quiser estudar aí, aí tem esse sino aqui. A gente, às vezes, faz meditação nesse gramado, pode fazer yoga. Então, basicamente, agora, ó, a gente tá nesse gramado aqui. E a nossa esquerda e direita, basicamente, tem os residence halls, que são lindos. Por fora, assim, é uma coisa muito linda, mas são menorzinhos, né? É só o quarto e o banheiro. Às vezes, não tem banheiro. Às vezes, é banheiro compartilhado. Acho que um deles, só que é assim. Então, vamos continuar. Deixa eu postar aqui, deixa eu ver. Então, a gente andou aqui, né? Aí, eu virei aqui, só mostrei pra cá, a gente subiu aqui. Agora, eu tô aqui. Então, se eu seguir aqui, a gente vai ver o Dean's House e o Tchau. Eu acho que esse é um bom jeito de terminar o nosso tour inicial, porque essa parte aqui é, basicamente, do Executive Education. Então, são alguns residence halls e algumas salas de aula. E aí, não é exatamente do programa de MBA. É algumas coisas mais de cursos temporários, até onde eu entendo. Então, vamos continuar. Tá um dia bonito, né? Ó a parte dos dormitórios. Então, esse aqui é nosso... Eu acho que esse é o Chase. Ah, inclusive, é onde eu tinha ganhado o sorteio do quarto. Acabei não vindo, porque eu peguei um quarto muito pequeno, de uns oito metros quadrados, mais ou menos. Era só a cama, a mesa e a privada mesmo. É... Mas por fora é muito lindo, olha. E tem quartos maiores. Tem cinco tipos de dormitórios. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu tinha pego um, que é o menor. Essa estátua é muito famosa. Ela tá... Eu acho que ela tá nessa coisa redonda aqui. É? Acho que sim. É, ali já é o Aldrich, onde eu tenho aula. Que essa estátua, falam que ela parece 3D, às vezes parece 2D. Tipo, ela parece 2D, mas ela é 3D. Acho que é isso. Não lembro o nome dela. Então, aqui a nossa esquerda, putz... Acho que aqui já é o Maculag. Talvez seja já. Mas olha, é muito bonitinho esses cantinhos do dormitório. Muito, muito fofo. Então, lá na nossa frente, o que a gente tá vendo? A gente tá vendo o Tchau. Tchau também foi uma família, né? Que investiu, doou, enfim. E eu não sei exatamente se é um lugar de eventos, porque é bem bonito, assim, mas eu acho que não tem aulas lá. Então, ainda aqui temos o dormitório. Ah, aqui a nossa direita é o Dean's House, que a gente tinha visto pelas costas, né? Então, aqui é o Dean's House, que é onde mora... Acho que Dean's em português seria reitor. Uma casa muito linda. Ah, e aqui tem uma passagem que eu acho fofinha. Então, vamos lá. Aí, a nossa esquerda aqui é o Green Hill. O que tem no Green Hill? Não sei. Mas é uma casinha que tá meio que no meio do hall de dormitórios. Então, esse é o Dean's House. O Dean's House. E aqui é o Tchau, na nossa frente. Bonitão. Tã-tã-tã-tã-tã. Mais um pouco dos dorms. Essa aqui é uma parte que tá em obra. Eu não sei exatamente o que vai ser. No mapinha até tá meio em branco, assim. Então, esse aqui é o Tchau. Ou é Kau, agora eu não sei. E aqui é Tchau. Então, já é essa parte da educação executiva, tá vendo? À esquerda do Tchau tem esses Tevez, McCullum, MacArthur. E no fundo, atrás do Tchau, tem um que chama Tata, que também é muito bonito. Então, se a gente olhar pra nossa esquerda, basicamente ali tá o rio. E aí, do outro lado é Cambridge. Ali já deve ser, talvez, até outra coisa de Harvard. Eu não sei o que é aquele prédio. Então, aqui eu tô voltando pra onde a gente começou, que é a área de moradia. Então, esses tijolinhos aqui já é Soldier's Field Park. Então, o Tchau, ó, pro canto dele, aqui Soldier's Field Park, eu acho que é o prédio 1 esse aqui, se eu não me engano. Tem um monte de prédio. Lá no primeiro mapa, se vocês olharem, tinha a numeração. Então, Tchau. À nossa direita aqui, Dean's House. Pra trás tem o Aldridge, né? O gramadinho que a gente passou tava ali. E, bom, acho que eu vou terminar o nosso tour aqui. É um tour bem inicial, pra vocês só entenderem como que é. E é isso. Ali é o tal do Tata, aquele mais clarinho ali.